Vocês sabem qual é essa canção aqui, com esse triângulo Vai, meu sanfoneiro! Você morava no meu coração E o tempo todo a chave esclava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Pra morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Pra morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Vai, vai, vai Você foi o quê? O quê? Na minha vida Diz aí A pior O quê? Inquilina Você foi, você foi Na minha vida A pior Inquilina É dois pra lá E dois pra cá Arcel que naquela Viu o repertório Viu o ar E dois pra cá Viu o ar 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 Viu o ar